O governo do Espírito Santo sobre as nossas memórias, o estado de alerta e vigilância e a contemplação e a restauração da paternidade de Deus, uau! As vezes a gente lê a Bíblia, as vezes a gente lê a Bíblia e a gente, as vezes não presta atenção no sentido profundo daquela escritura, por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala assim, deixando para trás, prossigo para o alvo, deixando as coisas que para trás, fico, prossigo para o alvo, quando ele fala deixando para trás, ele está falando do mundo das memórias, olha para cá, crianças já entram e sentam, está bom meus amiguinhos? Quando ele fala, deixando as coisas que para trás, fico, prossigo para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Eu vou te falar uma coisa muito forte aqui, que está dentro do contexto do governo do Espírito Santo sobre as nossas memórias, porque eu saí empolgado irmãos, quando eu comecei a fazer os seminários de contemplação e de paternidade, o Senhor disse muito forte no meu coração, filho, você percebeu que você fala de contemplação e parece que é uma piada, é uma utopia, as pessoas não conseguem ver, eu falei, mas porquê que eles não veem Senhor? Aí ele disse assim, porque eles estão no mundo das memórias, irmãos, os irmãos já observaram que quando chega o finalzinho do ano, uma das maiores emissoras, que eu não vou falar nome, mas uma das maiores emissoras que tem no Brasil, eles contrataram um cantor, como representante de todos os outros cantores, inclusive chama esse cantor de rei, chama de quê? Rei do povo brasileiro, e aí ele vai lá cantar, e ele canta as mesmas músicas de 50 anos atrás, quem já percebeu isso? Como é que ele chama? Olha, vocês não sabiam, hein? Todo ano, e eu fico impressionado, e glória a Deus, eu fico impressionado, tem uns homens que eles não morrem, eu glorifico a Deus por isso, Roberto Carlos, Silvio Santos, Zagalo, tem uma, tem uma turminha aí que eles, né, vão até os 100, glória a Deus por um lado, mas existe um povo, cativo a mídia, e a mídia diz, vai para cá, vai para lá, por quê? Porque a mídia governa, as pessoas que estão no mundo das memórias, e o que eles oferecem, para essas pessoas, crentes também, ah, eu sou crente, eu sou imune a isso, não irmão, crente, fica preso no mundo das memórias também, ou raça de fofoqueiro que tem, é dentro da igreja irmão, estão mentindo? não estou, e o fofoqueiro, ele é amante do passado dos outros, não escutei, não escutei nem misericórdia, nem nada, irmão, é terrível, então, a mídia coloca lá um homem para cantar, né, e as pessoas lembrarem do passado delas, aí as famílias falam assim, não, nós passamos o ano inteiro longe um do outro, brigando um com o outro, vamos reunir a família, aí reúne, bem no dia que o homem vai cantar, aí coloca uma televisão zona lá grande, para mostrar, olha, nós prosperamos e tal, e compra uma televisão 50, 70 polegadas, e coloca ali aquela, aí o homem começa a cantar, eu vou, vou caminhando pela estrada, aí o povo olha para um, para um outro, fala assim, está faltando alguma coisa, vamos arrumar um garrafão de vinho desse tamanho, e aí começa, tumbe, 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 cerveja, e pinga, e álcool, e mistura, as bebidas, e cigarro, vai lá no fundo, puma maconha, e o olho, a família ali, aquele negócio está tudo maravilhoso, de repente começa a vir um, vir um copo, atravessando a sala, iiii, pá, aí começou, o UFC familiar, começou o UFC familiar, você só vê pé, voando, e sapato, e mulher, quando está com aquele sapato de salto, irmão, o negócio é feio, e você só vê o sapato de salto passando, você fala, o que é aquilo? É um papagaio, é um morcego, é um urubu, não, é o salto da irmã, que está atacando a cabeça da cunhada, e da sogra, e a hora que vê, aquele povo está brigando, e polícia, não, e o Roberto Carlá cantando, eu vou, porque está todo mundo, no mundo das memórias, só basta um falar assim, você fez aquilo comigo, você é um sem vergonha, pronto, a confusão está armada, glória a Deus, se sua família não tiver isso, glória a Deus, mas, essa é a realidade do Brasil, sim ou não irmãos? Posso falar uma coisa grave também para os irmãos? Já viu irmãos, pessoas que tem 30 anos de idade, homens e mulheres que eu estou falando, 30 anos de idade, mas está com atitude de 70, 80 anos de idade, vamos comprar um carro, vamos, vamos comprar um carro novo, não, vamos comprar um carro velho, tenho dinheiro, mas vai comprar velho, não é porque gosta, é vintage não, é porque, tem o coração, a alma está presa lá atrás, passado não resolvido, não acredita que pode ter algo bom, eis que faço novas todas as coisas, a mentalidade do reino de Deus é novidade, então eu já declaro aqui carro novo para vocês, agora o avivamento começou a ficar mais forte, eu vou declarar aqui como profeta de Deus, casa nova, só não pode falar marido novo, nem mulher nova, só em rola, agora a gente dá uma briga aqui, não dá confusão, então eu vou declarar para os solteiros, marido abençoado, as solteiras, os solteiros, uma esposa abençoada, um casamento, olha o povo não quer casar aqui não, cadê os solteiros? Receba aí irmão, se você quer mais de 18 anos, 19, 20, declaro casamentos aí abençoados, amém? Ih, foi fraco o povo não quer casar não, sabe irmão, as pessoas estão vivendo, no presente, mas você olha para as pessoas, você vê, ela traz uma carga tremenda do passado, por isso que os relacionamentos são difíceis irmãos, porque tem pessoas que elas ficaram 30 anos atrás, quando viveram os traumas, de infância, de adolescência, viveram agressões, abusos, essas pessoas elas ficam presas, não conseguem se relacionar, porque a mentalidade delas, é uma mentalidade de 50 anos atrás, tem pessoas irmãos, que quando vê lá o neto mexendo lá, e o WhatsApp, fala, meu Deus, não sei nem o que é o WhatsApp, e não quer, para falar com os netos, para falar com os filhos, não quer, porque a mentalidade está lá atrás, não aceita coisas novas, você quer ver, eu vou falar uma outra coisa fortíssima, para vocês aqui agora, se o ministério de louvor das igrejas, ensaiarem um louvor, totalmente novo, escondido da igreja, vai lá e ensaia, ensaia tudo novo, canções novas, e vem cantar no culto, as pessoas começam a passar mal, está errado, esse culto está frio demais, porque está tudo errado isso aqui, mas por que está errado, está faltando a música que eu gosto, agora eu te digo, o Espírito Santo, é o Deus que cria, o Deus de novidade, o Deus da inspiração, por que eu vou ficar cantando a mesma coisa, durante 50 anos? já viu, quando você passa perto de um lugar, aqui a gente vê novidade, quando eu entro aqui nessa igreja, eu vejo novidade, posso ouvir uma, amém? eu vejo coisas novas aqui, embora tenha uns veinhos escondidos aí, que não quer sair do passado, mas vai sair, o Senhor já está trazendo com cordas de amor, vai sair do, porque está com cara de 70, vai voltar para os 30, carinha de 30, eu declaro aqui, todo mundo com 33 anos de idade, aí nós não somos corpo de Cristo? Cristo tem 33 anos, que não é velho demais, e nem imaturo demais, ó, glória a Deus foi forte, sai do passado, tem casais irmãos, que senta para conversar, já começa a dar briga, porque não fala das maravilhas de Deus, no presente, só fala das coisas do passado, senta para conversar, às vezes está tudo maravilhoso, a dispensa está cheia, a geladeira está cheia, eu posso ouvir um glória a Deus irmão, a geladeira está cheia, a dispensa está cheia, tem iogurte, tem sorvete, tem carne, está tudo abençoado, tem carne de porco, carne de galinha, tem carne de tudo maravilhoso, tem caviar, tem pavê, tem para comer também, tem filé nenhum, tem batata tinha, mas está lá, limão nada, então irmãos, aí está tudo maravilhoso, dentro da casa da pessoa, aí ela senta na mesa, de manhãzinha, amanhecer sabe, quando o sol sai, essa coisa mais linda, irmãos, eu estou voando, estou vivendo assim, de um jeito maravilhoso, quando vem o amanhecer, eu saio correndo no hotel, onde eu estiver, eu olho aqui, eu estava vendo ali, todo mundo comendo um bolo, lablácea, estava vendo ali, e o pôr do sol, coisa mais linda, e poucas pessoas olharam, pôr do sol, meu Deus, o sol podia destruir a terra, em uma hora, um minuto, se o sol chegasse perto da terra, todo mundo pegava fogo, ele está lá quietinho, obediente, no lugar certo, e na hora certa, até as explosões que dá, eu vou dar uma explodidinha aqui, Espírito Santo, pode, mas com limite, porque tem meus filhos lá na terra, vai com calma, e o fogo não chega aqui, e aí quando vem o pôr do sol, irmão, quem que eu estou vendo, vamos ver se vocês estão ligados, quando o sol está se pondo, quem que eu estou vendo? O pai, quem que eu estou vendo? O pai, porque foi o pai, quem nos amou, e deu o sol, deu o ar para a gente respirar, deu Jesus, contemplação, tudo isso que eu estou falando, é contemplação, mas tem que sair do mundo das memórias, casais que está lá, tudo maravilhoso, de manhãzinha, eles vão sair para trabalhar, aí de repente, senta na mesa, e ao invés de, olhar um para o outro, beijar, deixa eu beijar seu rosto, deixa eu ver se está macio seu rosto, bom dia, o menino que vai para a escola, já vem com sono, aí vai lá, abraça, fala, acorda meu filhinho, bom dia, mas não, sabe o que acontece? De manhãzinha, anda logo menino, seu moleque, você vai chegar atrasado, sua anta, meu Deus, é o filho dele, se é uma anta, ele também é uma anta, e aí a esposa já fala, não fala assim com ele, fala sim mulher, e pá, porque olha você, você fez isso, e começa a falar do passado, no mundo da memória, só tem confusão irmão, onde você precisa habitar, na arca da aliança, na presença de Jesus, e olhar e dizer, Jesus, se eu está me pedindo água, toma água para beber, eu sou uma samaritana, a gente tem um problema, mas não tem mais, porque agora está sendo restaurada, a nossa aliança, está quebrada agora, os relacionamentos ruins, agora eu tenho meu coração aberto, para relacionar, ah, mas vai mentir, vai falar mal, vai fofocar, vai fazer alguma coisa errada comigo, vai me roubar, vai pegar um dinheiro emprestado meu, e não vai pagar, não importa, você é mais importante, quem aqui já perdoou dívida, para não perder a amizade? Dói, já teve pessoas, que eu fico me devendo, eu virei e falei, você lembra daquela dívida? Porque depois que você ficou me devendo, você não falou comigo mais, porque aquele dinheiro, que eu te emprestei, é maior do que eu, para você, então eu quero quebrar isso, eu quero te dar esse dinheiro, você não precisa me pagar mais, só para você continuar sendo meu amigo, dívidas, faz parte do mundo das memórias, estou dizendo aqui, que você tem que ficar, perdoando dívida não, porque tem pessoa, que tem que assumir, suas responsabilidades, posso ouvir um amém? Isso foi fraco, esse amém aí, todo mundo pagador aqui, todo mundo paga direitinho? então vira para o irmão do lado, e fala, também empresta um dinheiro? Fala não, fala não, fala não, é brincadeira, precisamos crer irmãos, no evangelho presente, você quer ver, eu vou te mostrar uma coisa, não vou, não vou colocar não, eu vou citar, você quer ver, eu vou te mostrar algo incrível, que a gente lê, e não percebe, que está falando do mundo das memórias, um dia Jesus, estava pregando o evangelho, e as coisas que Jesus falava, eram novas, eram novidade, boas, novas, irmãos, olhem para cá, prestem atenção, tudo que Jesus falava, era novidade, eram coisas novas, e isso incomodava, os religiosos, os fariseus, incomodava as pessoas, porque elas falavam, sempre as mesmas coisas, decorado, um dia eu estava vendo, um documentário, e ali uma criança, um pai ensinou a criança, a falar, decorado, a Bíblia, confrontar, o caráter das pessoas, então ele citava, eis que a palavra de Deus, diz, e fala, arrependei, ele sabia certinho, aí a repórter, eles estavam em uma reunião, e a repórter foi e falou assim, não deixa ele falar agora, com as palavras dele, sem citar, coisas decoradas, aí o menino conseguia falar, porquê que ele não conseguia falar, porque ele, o pai fazia ele decorar, as palavras cristãs, para poder confrontar os outros, e dizer, olha o meu filho pequenininho, confronta o caráter de todo mundo, mas quando colocou o microfone, ele falou, não quero falar com as suas palavras, explica para nós, o que é isso que você está falando, arrependimento, o que é arrependimento? O menino não sabia, então a religião, irmãos, muitas vezes, ensina você, a decorar, você quer ver uma coisa, o Brasil inteiro, começou a cantar, algumas canções muito fortes, para oração, mas já que a maioria, não estava orando, resolveram cantar, mas amém, cantando também a oração, mas olha só, as pessoas cantam assim, lindo, lindo, lindo és, glória, glória, quer ver, canta aí, eu te dou, ok, lindo, lindo, lindo é, aí muitas pessoas que lideravam esse tipo de administração há 10 anos, 15 anos atrás cantava isso ministro de louvor que eu estou falando que viajava, que cantava na televisão de repente foi lá ao invés de vestir uma roupa masculina, vestiu uma roupa feminina foi para a mídia e falou agora eu sou mulher eu não gosto mais de mulher, eu gosto de homem cadê o lindo Jesus? será que aquela pessoa estava vendo a beleza de Jesus? mas ele estava cantando então você pode cantar com a boca e não cantar com o coração você entra em lugares, você passa perto se entrar você é até contaminado você passa perto de lugares as pessoas sabem o cantor cristão todinho ou o livro de cânticos que tem na igreja dele mas quando chega em casa ele espanca a mulher e quando não espanca fisicamente espanca com as palavras psicologicamente a mulher está destruída porque a pessoa religiosa sabe tudo da bíblia canta os cânticos da bíblia mas quando chega em casa é um demônio até o diabo tem medo dele posso ouvir o misericórdia? por isso milhões de pessoas não querem mais entrar por aquelas portas as portas das igrejas e aquela igreja que faz tudo certinho paga o pato porque você vai pregar o evangelho chega ali na praça você vai pregar você chega para a pessoa e fala olha vamos lá na batista nacional vamos adorar o senhor aí ele vai falar assim olha esse povo é tudo ladrão e abusador por quê? porque ele já sabe histórias de abuso e às vezes até ele foi abusado lá atrás por religiosos falsos religiosos falsos profetas aqui em Rondônia irmãos durante esses anos que eu viajei como eu vi falsos profetas um dia eu cheguei na casa de um irmão um empresário porque os empresários são o alvo dos falsos profetas sim ou não? e aí um dia eu cheguei na casa de um empresário e eu olhei em cima da geladeira dele tinha uns trinta tipos de remédio um jovem assim de quarenta anos de idade acho que nem isso em cima da geladeira remédio para pressão remédio para todo tipo de doença que você imaginar de emocional está lá em cima da geladeira aí eu fui perguntar falei meu amigo me explica você é um cara saudável tudo saudável por que você está usando esse tanto de remédio não porque o profeta colocou a mão na minha cabeça e disse a pressão alta pode te matar mas o Espírito Santo ele dá blá 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 quem está entendendo porque o falso profeta ele põe a mão na cabeça da pessoa e manipula a pessoa tipo assim se a pessoa está doente tem que fazer uma campanha de sete dias para poder tirar essa pressão alta e você vai ficar aqui sete dias comigo aí no primeiro dia você vai trazer o envelope no segundo dia você traz outro envelope no terceiro dia você traz outro envelope no quarto dia você traz outro envelope e todos são sete envelopes quem está entendendo? falsos profetas e a pessoa está lá achando que é doente não tem uma doença e está agora buscando a doença colocando química dentro do corpo porque tem medo ah, eu estou com pressão alta aí já começa a ver batimento errado do coração aí põe a mão no pulso para ver se está morrendo ah, meu Deus e um monte de remédio falsos profetas falsos cristãos que mentem dizendo que é Deus e não é Deus agora eu quero liberar uma palavra profética aqui para vocês Deus está levantando novos profetas porque eu sei que assim como é nas outras cidades aqui em Rondônia e aqui também em Pimenta está cheio de falsos profetas cheio de gente contaminando o altar porque o altar irmão, não é esse lugar aqui alto não o altar é aqui dentro do meu coração aqui é altar então se eu subir aqui e há um altar aqui então tem um altar aqui e os novos profetas vão ser aqueles que vão olhar e dizer eu declaro que os seus olhos sejam abertos para você contemplar a glória do Pai eu declaro que os seus olhos são abertos para você entender que vidas valem mais do que coisas eu declaro que os seus olhos sejam abertos para você não acumular tesouro nessa terra irmãos eu posso contar uma coisa para vocês tem lugares por onde a gente passa porque a gente é profeta é homem de Deus e eu vou viajando eu mesmo que vou pagando as minhas despesas e às vezes a gente chega em alguns lugares e as pessoas não sabem honrar não sabem ofertar na vida de homem de Deus não sabem ofertar na vida de casa de recuperação agora semana passada um missionário me ligou porque eu apoio casas de recuperação no Brasil o missionário me ligou e falou assim para mim o pastor a casa de recuperação já tem seis meses e vai cortar a energia seis meses de talão atrasado comida está acabando cadê a igreja? cadê os projetos? cadê as pessoas? porque missões se faz com os joelhos de quem ora com as mãos de quem contribui com os pés daqueles que vão e às vezes os que vão tem que fazer os três e buscar trabalhar gerar recursos para poder manter a obra e ainda ora porque muitos estão adormecidos não sabem honrar não sabem abençoar e eles fecham as portas financeiras para a vida deles mesmo porque a Bíblia diz que aquele que não semear não vai colher aquele que semeia semeia colhe posso ouvir um amém? então Deus está abradando nesse dia de sábado maravilhoso Deus está abradando saia do mundo das lembranças e viva coisas presentes sai do falso e vem para o verdadeiro não fique falando assuntos concernentes a outras pessoas irmãos da mídia está uma coisa horrível todo mundo descendo além do outro um cantor falando mal do outro um pastor falando mal do outro e o outro ele abriga e xinga e fala palavrão eu falei meu Deus o que é isso? e tem jovem que gosta de ficar nesse negócio de fuxico tem até um canal que chama fuxico irmãos vamos sair do mundo das memórias porque se sai do mundo das memórias começa a ler a palavra orar comunhão você viu que coisa mais linda aquela comunhão ali irmãos tem gente que ficava ali até meia noite conversando tinha uns que ficam isolados quietinhos Jesus me mostrou pessoas que ainda estão com relacionamentos difíceis não vou chegar perto não vou ficar aqui sozinho mesmo eu meu bolo lá bláster aí vem um irmão perto já quebra o jogo o irmão abraça vamos conversar a hora que vem a pessoa já está fluindo então em nome de Jesus quando você sai do mundo das memórias os seus relacionamentos já começam a mudar olha que lindo isso que maravilhoso que coisa tremenda vamos falar um pouquinho sobre o estado de alerta e vigilância quando você lê o apóstolo Paulo falando sobre a armadura de Deus o apóstolo Paulo está falando sobre estado de alerta e vigilância sabia disso? porque um soldado quando está na batalha imagine aí talvez a maioria dos irmãos viram cenas que nunca tinha visto na vida de guerra cenas lá na Ucrânia a Rússia entrando e jogando bomba míssil e aquela coisa horrível eu vi imagens que eu nunca tinha visto na minha vida de repente caindo uma bomba e corpos espalhando assim né eu vi coisas horríveis agora imagine aquela guerra imagine no nível de batalha ali os ucranianos protegendo a sua pequena cidade e tanques de guerra vindo e atiradores de elite tem atiradores irmãos que eles lá da sua casa ele mira aqui onde está e acerta onde ele quiser é assim não é? tem oficiais que eles atiram matam um mosquito lá do outro lado da rua então imagina atiradores sniper e metralhadores e canhões e tudo e de repente o soldado está lá distraído mexendo no celular né o soldado está lá ouvindo piadinha tá daqui a pouco tem um corpo espalhado no chão morto irmãos é uma questão de vida ou morte tem pessoas brincando com pecado e a Bíblia diz que o salário do pecado é a é sério demais isso é sério gente nova irmãos pessoas com vinte e poucos anos de idade o namorado foi lá tiveram relações e ficou apegado um ao outro o namorado foi e falou não quero mais nada com você não só trobofou aí a trobofou entrou em depressão foi lá com uma corda marrou no pescoço e pendurou na sacada e aí vem o pai gritando ai minha filha já tá roxinha morta já acabou leva pra enterrar meu Deus não há tempo mais pra distração tem pai e mãe irmãos que ah menino vai assistir Netflix e os meninos estão ali perto querendo ter comunhão e aí o pai e a mãe vai assistir Netflix aí o menino liga o Netflix tá lá dois barbudos beijando e a criança continua assistindo e doutrinas do sistema do mundo doutrinas de satanás entrando no coração das crianças aí o menino chega 15 anos de idade como filho de um pastor acho que em São Paulo filho do pastor entrou na frente do trem e se jogou pra suicidar com 15 anos de idade é tempo de estar em estado de alerta é tempo de estar vigilante por isso que o apóstolo Paulo falou você precisa colocar o capacete da salvação você precisa colocar a couraça da justiça você precisa pegar a espada e o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno você precisa calçar os pés na preparação do evangelho e orando e vigiando em todo o tempo eu posso ouvir um aleluia aí? porque quando o apóstolo está falando da armadura de Deus ele está falando do estado de alerta ele está dizendo ei você está numa guerra cristão você está numa batalha não fica dormindo acorda desperta tu que dorme Cristo te iluminará meu Deus temos aleluia que eu estou preocupado mas eu sei que vocês estão cansados o capacete da salvação olha que interessante o capacete da salvação está falando da cabeça sim ou não? e onde está as suas memórias? então ele está dizendo coloca o capacete da salvação ou seja não deixe o capacete ele tampa protege a cabeça protege as suas memórias protege o seu subconsciente irmãos tem pessoas que estão vivendo só no subconsciente o subconsciente é um lugar onde se cria coisas novas aí tem jovens moças e rapazes que estão mergulhados na sensualidade mergulhados na imoralidade aceita tudo tudo está entrando e saindo dentro dele o tempo todo pela cabeça a cabeça tem os olhos o ouvido a boca nariz a maioria dos sentidos está aqui e os jovens estão aqui sem perceber que esses olhos aqui são a janela é um portal que entra luz ou trevas posso ouvir o misericórdia? e a sensualidade ela não vai levar para outro lugar a não ser a morte está vendo como é sério isso que eu estou falando? então o apóstolo Paulo disse coloca o capacete da salvação para proteger a seus olhos vai entrar luz e não trevas seus ouvidos não vão entrar conversa fiada fofoca imoralidade não seus ouvidos vão entrar a palavra de Deus e a palavra de Deus vai ser mexida como que fazendo uma comida o Espírito Santo fazendo um carreteiro sobrenatural na tua memória na tua cabeça e de repente a tua boca vai abrir e vai sair esse poder sobrenatural o apóstolo Paulo falava assim não é só o evangelho não é só demonstração de conhecimento mas é demonstração de poder então ele falava os enfermos eram curados tem gente que tem medo até de colocar as mãos sobre os enfermos e a Bíblia diz os sinais seguirão os que creem em meu nome curarão os enfermos eu declaro aqui agentes de milagre em nome de Jesus capacete curaça irmãos isso aqui curaça primeiro que a curaça é feito de um animal que foi morto ou seja está falando sacrifício alguém precisou morrer para que hoje você tivesse um capacete uma curaça curaça está falando de sacrifício alguém pagou um preço irmãos teve gente que morreu para que essa Bíblia tivesse agora na sua mão mostra a Bíblia aí cadê tem que estar com a Bíblia ou o celular também a gente considera não vamos ser ignorantes o celular também ou a forma de Bíblia mas tem gente que nem tem a Bíblia instalada no celular mas tem Instagram tem TikTok estou mentindo? mas não tem a Bíblia e fica concorrendo ali os aplicativos ficam concorrendo e está tudo registrado o que você vê mais o Facebook sabe as horas que você gasta no Instagram o Facebook sabe as horas que você gasta no TikTok o Facebook sabe ou seja está registrado e a Bíblia lá que nem mexida é está registrado se você lê ou não então curaça da justiça protege aqui seu coração coloca a mão no seu coração aí do coração procede a vida irmão se não fosse esse coração batendo aqui ixi você estava enrolado e quanto tempo que esse coração está batendo não vai falar a sua idade desde lá do útero de sua mãe você começou a ser formado o coraçãozinho formado e até hoje e vai até cem anos se Jesus não voltar agora o amém foi forte ninguém vai morrer não então curaça fala assim eu preciso do capacete eu preciso da curaça eu preciso da espada do Espírito que é a palavra de Deus irmãos eu preciso irmãos quem eu vi um jovem satanista ele está confrontando os crentes todinho no Brasil na palavra ele fala assim eu sei da palavra aqui ó vocês estão fora da palavra vocês são falsos vocês não vivem o evangelho parece que ele que está pregando e ele fala assim eu sou adorador de Lúcifer e vocês são um cambada de mentirosos aí ele mostra os vídeos os escândalos meu Deus que coisa horrível então nós precisamos do capacete da curaça da espada do escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno você sabe o que é os dados inflamados eu vou falar para vocês aqui rapidão para a gente já ir para os finales para terminar naquelas guerras medievais porque quando a Bíblia foi escrita elas escreveram baseado na cultura que existia naquela época aquela época era uma época de guerra ou pós-guerra e naquela guerra medieval que a gente assiste esses filmes medievais havia havia um tipo de arma que era uma flecha e na ponta da flecha eles colocavam um tecido cheio de azeite cheio de óleo alguma coisa ali para manter o fogo e eles colocavam fogo e eles atacavam aquelas flechas com fogo agora pergunta assim por que pastor mais forte por que pastor porque os soldados que estavam lá do outro lado eles tinham uma questão da unidade eles entenderam que quando eles quando vinham os arqueiros jogarem as flechas eles se juntavam e faziam uma bola assim com os escudos e aí quando colocavam os escudos assim eles eles eram eram protegidos das flechas as flechas não acertavam os soldados aí o exército do inimigo começou a colocar fogo na ponta das flechas porque quando pegava fogo eles não aguentavam o calor e soltavam aquilo e de repente os arqueiros conseguiam atingir com flechas os soldados mas a bíblia está dizendo que esse escudo da fé eles inibem os dados inflamados do maligno ou seja é um escudo especial quando você recebe esse escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno aleluia então diga-se estado de alerta para terminar Jesus Jesus um dia estava num lugar e chegou se aproximou dele uma mulher cananeia e essa mulher tinha uma filha e essa filha estava endemoniada e provavelmente aquela possessão era uma possessão onde a criança ficava doente ela ficava doente então a mulher disse para Jesus Senhor cura a minha filha olha que interessante ela diz Senhor cura a minha filha imagine irmãos se você diz assim Senhor cura meu pai cura meu irmão cura minha filha cura meu filho vocês que tem filho filha e Jesus vira para você e fala assim por acaso eu vou tirar dos filhos e vou dar para os cachorros tem gente que é tão sentimental que iria falar ó Jesus eu estou saindo da igreja do Senhor a igreja do Nazareno não participo mais eu vou para outra igreja ainda bem que aqui em Pimenta não tem esse negócio de ficar migrando com uma igreja e outra não tem não? até parece que tem uma igreja e outra é uma igreja só irmãos e Deus colocou você junto com pastores aqui porque ele sabia que você precisava estar exatamente aqui então se você foge daqui você foge do tratamento se você foge do tratamento você não é aprovado se você não é aprovado você não recebe então é melhor ficar no centro da vontade de Deus aí irmãos a mulher fala cura meu filho cura minha filha Jesus fala por acaso vou tirar dos dos filhos vou dar para os cachorrinhos vou dar para os cachorros aí olha o estado de alerta da mulher a mulher estava em estado de alerta aí ela fala assim mas os cães comem das migalhas que caem da mesa do Senhor o que que Jesus respondeu ele falou assim nem em Israel eu vi fé como a dessa mulher agora agora que vem a profundidade se arruma aí nessa cadeira dá uma arrumadinha na cadeira respira fundo e olha bem dentro dos meus olhos e escuta aí essa revelação quem tem cachorro aqui em casa aleluia a maioria papagaio cobra ninguém estou brincando ainda bem que a maioria tem cachorro aqui em casa quando você coloca uma comida maravilhosa fala para mim um prato aí maravilhoso lasanha irmão você lembrou da lasanha que coisa tremenda que mais irmãos picanha irmão meu Deus assado meu Deus assado meu Deus maravilhoso que mais irmão feijoada esse negócio é bom demais bom demais da conta como diz os goianos que mais uns pratos maravilhosos salsichão salpicão e aqui eu comi um bolo de milho quem fez que tremendo irmão parabéns meu Deus do céu a hora que eu descobri peguei o primeiro pedaço eu acho que os irmãos olharam para mim e falaram assim esse irmão está contemplando essas coisas e ele acabou o bolo de milho que tremendo agora imagina aqui comigo um prato maravilhoso vamos supor um churrasco uma feijoada aquele cheiro maravilhoso aí você olha lá embaixo da mesa quem é que está eu vou falar uma coisa para vocês aqui os cachorrinhos não tem uma carinha de misericórdia irmão como é que pode o bichinho ter uma inteligência daquela eles batam a sobrancelinha assim e olhem e o meu cachorro lá em casa vai com a patinha assim faz três vezes um dois três é Guarani que ele está tocando ele vai três vezes um dois três ou seja anda depressa agora sabe o que é isso irmãos que a ciência já comprovou os cães tem o olfato muito violento dez vezes quinze vezes maior do que o olfato dos homens mais sensível e o cachorrinho aquele momento que ele está olhando para cima aquele momento ele está em estado de alerta é revelação não é? estado de alerta irmão ninguém tira aquele cachorro daquele estado quando ele está sentindo cheiria assim ele olha para cima assim meu Deus se os crentes fizessem isso olhassem para o céu no meio das dificuldades ele olhasse e falassem de lá vem o meu alimento é de lá que vem o meu socorro eu não vou olhar para a direita nem para a esquerda nem para trás eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé eu estou em estado de alerta está vendo o que é a palavra de Deus Jesus contou no momento que ele estava livre essa experiência revela o estado de alerta gera Jesus dizendo sai da distração não perde tempo com coisas que não vai te trazer futuro volta os seus olhos para a mesa da comunhão volta os seus olhos para Jesus volta os seus olhos para o lugar certo que é aí que você vai ter contemplação amém irmãos irmãos eu creio que eu tinha muito mais coisas para a gente comunicar para a gente falar esse seminário a gente faz geralmente em 3 4 dias tem lugares que eu vou que os pastores teve um lugar lá no Paraguai ali em Ponta Porã que os pastores marcaram 7 dias segunda terça quarta quinta sexta sábado e domingo seminário mais do que os olhos podem ver então tem muito assunto que a gente poderia falar aqui poderíamos falar sobre Baal Mamão e Astarote poderíamos falar como vencer a crise de identidade a crise econômica crise moral que é uma outra vertente também poderíamos falar aqui sobre o vinho sobrenatural a festa em Caná comparada com a história da igreja poderíamos falar de vários assuntos aqui poderia entrar nas minhas experiências sobre a peculiaridade de Deus nós estamos preparando um livro chamado a peculiaridade de Deus diga assim o que é isso pastor vou só falar um pouquinho sobre peculiaridade de Deus você quer ver isso está dentro do assunto da contemplação olha só já viu quando você vai lá na verduraria e você vai na sessão de frutas e aí tem lá por exemplo quem gosta de maçã aqui maçã levanta a mão a maioria uva goiaba caqui cali não cali não tem não tem só caqui abacaxi manga tem uns aí que não gostam de manga não manga então imagina que você chegou lá na sessão de frutos aí você olhou para uma uma maçã ela está brilhando vermelha assim você fala meu Deus que maçã incrível aí você olha para o verdureiro você fala posso pegar e comer depois eu já pago ali pode aí você já vai nela pegou aquela maçã olhou para a maçã agora pega essa não existe no planeta terra um fruto sequer igual aquele se você chamar todos os cientistas do mundo para pesquisar todos os frutos para ver se é igual você vai ver que não é igual sabe por que não é igual porque Deus é o Deus peculiar Deus faz tudo semelhante mas não é igual não vou parar não escuta ainda se aquele fruto que você pegou é o único fruto no planeta aquela árvore aquele lugar onde nasceu todo o processo da terra do solo tudo o que aconteceu no planeta e você pega aquele fruto tudo o que aconteceu foi por sua causa para que aquele fruto chegasse na sua mão naquele segundo naquele momento a peculiaridade de Deus dá uma olhada em sua volta aí e você vai ver que todo mundo é semelhante mas ninguém é igual sim ou não tem como colocar uma fotografia ali coloca assim areia no microscópio eu vou mostrar para vocês que até os grãos de areia Deus fez peculiar porque até a areia da praia o Senhor pensou na multiforme cada um de um jeito cada um de uma forma eu quero te ver dessa forma eu quero começar a ver Deus dessa forma e aí a minha canção vai ter sentido o meu louvor vai ter sentido quando eu começar a ver a glória de Deus no visível o invisível vai poder se manifestar porque primeiro vê o visível depois reconhece no invisível e eu declaro que a igreja do Senhor vai começar a ver o visível a glória do Senhor vê o visível com o olhar do invisível e vê o invisível com o olhar do visível em nome de Jesus nós declaramos aqui todos nós com os olhos descobertos olhando e contemplando a face do Senhor como a palavra de Deus diz que nós ainda vemos como espelho o espelho só vê o orgulho só vê a si mesmo mas o espelho do orgulho vai ser quebrado como diz em 2 Coríntios 13 e o espelho do orgulho vai ser quebrado e quando ele vier que é o amor nós veremos face a face porque nada é igual nós temos um Deus um Pai que cuida do peculiar obrigado obrigado Jesus por esses momentos maravilhosos com os teus filhos teus adoradores teus profetas obrigado Senhor porque o Senhor é justo maravilhoso poderoso nas nossas vidas abre os nossos olhos para a gente contemplar tua face no pôr do sol no amanhecer nas árvores nos pássaros nas bilhões e bilhões de espécies de peixes nos mares nos rios nós queremos ver a tua glória em tudo com que o Senhor faz e a tua palavra em Romanos a tua palavra diz em Romanos 1.20 que os atributos invisíveis de Deus claramente podem ser vistos e percebidos por meio de coisas que foram criadas quantos podem aplaudir e dar uma glória a Deus bem forte aleluia aleluia muito obrigado pastor Alberto a sua família os irmãos que nos receberam com tanto carinho já cheguei nessa cidade já sentando numa mesa vendo um cachorrinho bravo igual uma leoa mas depois na hora da comida ele foi lá ficar quietinho perto de mim ficou meu amigo e eu almocei uma comida maravilhosa obrigado aos irmãos obrigado a todos né que nos receberam foi maravilhoso estar com os irmãos nesse período aqui que Deus te abençoe em nome de Jesus amém levanta e te resplandece Isaías 60 uau contemplação olhando o pôr do sol com os braços abertos que benção aleluia a serra a serra